SRZD com Rodrigo Pimentel, mais uma vez o maestro responsável pela produção do CD da Liga Independente das Escolas de Samba. Pimentel, a cada ano se renova a responsabilidade e as ideias para a produção desse trabalho que eterniza a produção dos compositores do Carnaval da Cidade de São Paulo? Sim, sem dúvida. Cada ano é uma história diferente, né? É um desafio diferente. Esse ano acho que é o maior desafio que nós vamos ter aqui. A Liga cedeu uma estrutura gigante que nós temos batalhado há um tempo para conseguir. Esse ano nós conseguimos. Acho que vai ser uma parada muito legal, muito diferente. De verdade, para a minha carreira como profissional eu já fiz alguns eventos gigantescos. Esse é um dos maiores desafios que eu vou enfrentar profissionalmente. Pimentel, qual a diferença de fazer o projeto todo em estúdio e fazer ele uma parte ao vivo e depois uma parte juntando que vai ser gravado lá nos estúdios? Qual é a diferença de um trabalho para o outro? No estúdio a gente tem uma situação bem mais controlada, né? Tanto para os músicos quanto para mim. É a minha zona de conforto. Eu trabalho na minha sala todo dia, então eu ligo o mesmo equipamento todo dia. Aqui a grande diferença para mim, tecnicamente falando, é que eu estou fora da minha zona de conforto. Mas para as escolas eu acho que vai ficar uma coisa muito mais viva, vai refletir muito mais a realidade de cada escola. Essa é a ideia da liga. Então eu acho que essa é a maior diferença. Para a gente fechar, Pimentel, parabéns pelo trabalho. Começa hoje aqui com o Tatuapé, o primeiro teste. E o filho nasce quando? Eu não tenho a programação completa, né? Mas pelo que eu sei, a programação é para o dia 2 de dezembro ser deslançado, no dia nacional do santo. Boa sorte, esse é Rodrigo Pimentel, um dos craques do Carnaval de São Paulo. Boa sorte na produção de mais trabalho.